Todo mundo já sentiu algum tipo de dor durante algum momento da vida, seja por ter caído da bicicleta quando era criança ou até mesmo tendo quebrado um braço ou uma perna em algum acidente. Mas me diga, você sabe definir o que é dor? E melhor ainda, você sabe como a gente sente dor? Eu sei que parece uma pergunta besta, porque todo mundo meio que deve saber definir dor, porque todo mundo já sentiu dor em algum momento na vida, mas você já parou pra analisar que a dor é diferente pra cada pessoa que experiencia ela? Nós podemos definir dor como um tipo complexo de sensações corporais desagradáveis que podem ou não estarem relacionadas com dano tessidual a alguma parte do nosso corpo. Pra gente entender isso, vamos viajar pro ano de 1995, quando foi publicado um artigo de relato de caso, onde aconteceu um acidente de trabalho com um trabalhador da construção civil. Ao tentar pular em uma daquelas pranchas de madeira comuns em locais de construção, um prego de mais de 15 centímetros atravessou sua bota por inteiro. E obviamente, em plena agonia, tamanha a dor que tava sentindo, ele começou a gritar bastante, a quase desmaiar, e foi levado às pressas pro hospital de emergência. Assim que ele chegou no hospital, ele já foi colocado em medicações analgésicas e foi levado pro centro cirúrgico pra poder ter a remoção do prego que tava ali atravessando sua bota. Mas, por espanto de todo mundo na sala de cirurgia, quando eles conseguiram de fato tirar a bota, eles perceberam que o prego não tinha nem sequer tocado o pé dele. Ou seja, que o prego tinha passado de um lado ao outro da bota, mas que não tinha machucado o pé dele. E aí a pergunta que fica é, então o que ele tava sentindo? Será que a dor dele era real? Pois é, essa história foi essencial pra gente entender uma outra parte que até então não estava muito bem compreendida sobre o complexo processamento da dor que acontece no nosso cérebro. Mas vamos por parte. A ideia até então era que a dor era uma resposta frente à sinalização de algum estímulo doloroso que estava relacionado com um dano tessidual. Essa resposta faz muito sentido biológico e evolutivo, uma vez que ela basicamente faz com que você entenda onde está acontecendo esse estímulo nocivo e prepara você pra poder lidar com esse estímulo nocivo, diminuindo as chances de você poder ter um tipo de infecção ou até mesmo ter algum tipo de prejuízo que possa fazer com que você não sobreviva. Ou seja, evolutivamente falando, a dor tem um propósito de te alertar que alguma coisa não está certa e que você precisa resolver isso pra não ter problemas futuros. Para que ocorra isso, o nosso corpo dispõe de diversas circuitarias diferentes que vão estar espalhadas por todo o corpo e que vão ser responsáveis pela captação dos estímulos dolorosos. Quem é responsável por essa parte de captar os estímulos dolorosos são os nociceptores, que tem esse nome porque eles detectam estímulos nocivos, por isso o nociceptores. Eles são um conjunto de fibras neuronais espalhadas pelo corpo que tem como característica a produção de potenciais de ação em decorrência de estímulos nocivos mecânicos, térmicos ou químicos. Ou seja, são um conjunto de neurônios que vão disparar toda vez que tem algum tipo de dano tessidual acontecendo, independente da natureza dele. Essas fibras nociceptoras possuem diversos tipos de proteínas nociceptivas diferentes, ou seja, proteínas que são capazes de entender o estímulo doloroso e transformar isso em potenciais de ação, que nada mais são do que disparos elétricos que vão informar essa informação de que alguma coisa está acontecendo errado pro seu cérebro. Por exemplo, nós temos proteínas chamadas TRP, que estão dispostas sobre esses nervos nociceptores, e são responsáveis pela percepção de estímulo nocivo relacionado com alterações térmicas. Ou seja, quando você sem querer queima a mão ali no fogão, são as proteínas TRP que estão sendo ativadas por conta desse aumento súbito de temperatura na parte onde você está sendo queimado. É importante destacar que essa informação que está sendo captada na periferia precisa de alguma forma chegar até os centros superiores de processamento somático do cérebro, pra então você de fato conseguir perceber que aquilo está doendo. Existem várias vias diferentes que fazem essa comunicação entre a periferia e o cérebro, como as vias espinotalâmicas, espinorreticulares e espinomesencefálicas. Sim, os nomes são difíceis, mas a ideia é que elas conectam as nossas extremidades passando pela medula até chegar em diferentes centros de processamento somático e da dor no cérebro. O que é legal de entender é que a gente pode dividir essas vias em dois grandes tipos, as vias ascendentes e as vias descendentes. As vias ascendentes são aquelas que transportam a informação do estímulo doloroso até os centros cerebrais que processam a dor. Já as vias descendentes são aquelas responsáveis pela modulação da dor, que geralmente é orquestrada pelo próprio córtex cerebral. Mas agora voltando à nossa história do moço com um prego na bota. O que estava acontecendo ali se não tinha de fato um estímulo doloroso sendo captado pelas fibras nocesceptivas? Bem, essa é uma das coisas mais complexas de se entender sobre o processamento da dor. A verdade é que a dor não necessariamente está relacionada com algum tipo de dano físico real. Você pode sentir dores intensas como o rapaz sentiu sem necessariamente estar tendo uma ativação de receptores nociceptivos, uma vez que existe uma grande diferença entre a nocicepção e o processo de sentir dor. Enquanto a nocicepção basicamente se refere à ativação física desses receptores nociceptivos quando está tendo algum tipo de dano tessidual, a dor é uma resposta complexa do nosso cérebro, frente a alterações biológicas, psicológicas e até mesmo sociais. Isso fica bastante claro quando a gente percebe que as nossas emoções e pensamentos possuem a capacidade de modular o processamento da dor, fazendo com que a gente possa sentir mais dor do que deveria estar sentindo ou até mesmo menos dor. Vocês já devem ter visto casos de pessoas que sofrem algum tipo de acidente, quebram a perna e ainda conseguem continuar andando para poder tentar se manter vivos. Isso acontece porque, de alguma forma, o cérebro está processando a dor de forma diferente, diminuindo a dor que ele deveria estar sentindo, porque isso está relacionado com as emoções que ele está sentindo no momento. O melhor entendimento que a gente tem até então é que a dor provavelmente é um tipo de palpite do nosso cérebro, que tenta prever aonde está acontecendo o possível dano e tenta mediar respostas complexas para fazer com que a gente pare e perceba se está de fato acontecendo isso ou não. Esse palpite envolve a atividade de duas grandes áreas diferentes do nosso cérebro. O córtex somato sensorial, que é importante para o processamento de todas as nossas sensações, mas principalmente as sensações táteis. E o sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo processamento das nossas emoções. Isso significa que o processamento de dor vai estar relacionado com o ponderamento da nossa excepção, ou seja, será que está acontecendo algum tipo de dano tessidual? Mas também com as nossas emoções. Será que eu estou me sentindo em perigo e que talvez eu ainda não esteja sentindo dor, mas eu vou precisar ter respostas relacionadas com a dor? Mas o mais interessante é que essa atividade de processamento de dor pode ter desregulações que culminam em doenças como a dor neuropática. Um assunto que eu ainda vou trazer aqui no canal, se vocês quiserem. Se você quiser entender um pouco melhor sobre esse processamento de dor, eu sugiro vocês darem uma olhada no meu novo ebook, que é gratuito, chamado Descomplicando a Neurociência. Lá eu trago mais informações de forma simples e didática sobre assuntos importantes e básicos da neurociência, como a transmissão sináptica, os tipos de neurotransmissores e até mesmo sobre esse processamento da dor. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, que tal se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais! Obrigado! Obrigado! Obrigado!